E tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine. Bom, a gente vai tá voltando... A gente vai tá fazendo algumas side missions nesse episódio aqui. Antes de ir pro final do jogo, né? Vamos falar com a Tcham se ela tem alguma missão pra gente. Cada Gunmancer faz sua jornada até Nulupia. Até o templo de Gunmancer de Nulupia. Pelo menos uma vez em sua vida. Ok. Acho que ela tem que ir pra lá. Vamos levar ela pra lá, né? Mas vamos falar com os outros personagens antes. Pra ver se tem missão. Olá, Pisaib. Então, as espécies astral de Nulupia têm encontrado o mesmo problema que o meu povo. Minha apreciação... Por você acabar com essa crise e não para de crescer. Pelo povo deles e o meu. Ah, não tem missão pra fazer? Não tem side missions pra fazer com Pisaib, né? Vamos ver se tem side missions pra fazer com a outra aqui. Eu uma vez acreditei que... Ah, isso aqui ela já falou. Beleza. Vamos ver só se o Dave e os outros personagens têm missão pra fazer. Se eles tiverem alguma missão pra fazer, a gente faz elas e se livra. Nossa, isso aqui é muito caro, doido. Ah, eu vou comprar isso aqui e vou equipar. Ah, compra equipa. Compra equipa. Compra equipa. Eu vou equipar tudo, cara. Equipa. Ah, equipa. Espera, absorve. Ok. Gasly gun. Uma garra nova pro outro. Pronto. Cara, eu gastei um dinheirão aqui, hein? Vamos lá. Ah, não tem mais nada... Mega bash. Heavy damage. Cara, isso aqui é coisa boa. Vou comprar um. Mas não vou equipar, não. Vamos lá. E aí, Finn? Eu nunca imaginei que venhamos o diretor da API em pessoa. Você trabalhou pra ele? Talvez ele fosse menos louco no passado. É. Aparentemente o cara era doido. Sempre foi doido da cabeça. Vamos lá. Crew deck. Provavelmente a gente vai ter uma missão com o Dave e a Lauren pra fazer. Vamos vim cá pra cima primeiro. Vamos ver se o Clark tem alguma... Ei, ei, minha garota Lacell. Tem sido um tempo bom ficar com vocês. Ah, não tem nada. Alguns personagens, eles só não possuem nenhuma missão pra fazer. Ao que tudo indica. Oh! Eu passei minha vida inteira defendendo o povo de Nulupe. Acho que eu ainda vou defender. Eu só tô defendendo o resto de Zevani agora. Agora ele vai defender a galáxia inteira. Fantasmas não são meu problema. Minhas lâminas são especialmente calibradas pra cortar qualquer coisa. Viva ou morto? Ok. Não tem nenhuma missão, então? Ok. Vamos ver a do Dave. Se o Dave tiver alguma. Não podemos deixar esse tipo de usar o artefato. Ah, não tem. Que estranho. Os aliados não terem missão, né? Tá bom, vambora. Vamos fazer a missão do Sul. Que é no planeta... No planeta Romu. Algo sobre o filho dele. Vamos lá. Aham. Planeta Romu. Vamos lá. Aê. É pra Zanzaram Mines. Essa é a direção... Que ele tinha dito pra gente num diálogo lá atrás. Eu tô tendo que lembrar dos diálogos. Porque... Eles não repetem o diálogo pra você de novo. Vamos ver. Eita. Esse bicho não tava aqui. Esse bicho não tava aqui. Vamos lá. Vamos ver. Pistola. Cura. Foco. Foco é pra bater em área. Vamos tirar. Reviver. Não. Tem que pegar uma coisa que dê dano, né? Sniper. Acho que isso aqui é bom. Cura. Fica. Pistola. Fica. Eco. Fica. Aham. Hum. Acho que isso aqui é bom pra defesa, né? Acho que de resto, cara. Deixa eu ver aqui. Purification Torch. Rapaz, é muito dano. Eu vou colocar essa daqui. Orbital Assault. Enquanto isso, a Lauren, veneno, opening, microfone, disable, rest, plague. Ah, isso aqui é em área, né? Deixa eu tirar. Eu ganho um turno extra por batalha. Não vale a pena. Eu vou pegar uma habilidade single target aqui. Não, só tem coisa ruim, cara. Deixa eu ver aqui. Hum... Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar só o Stealer. E dar dano máximo no inimigo. Agora é o seguinte. Salve, vambora. Isso tem cara de ser chefão, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, os ta... As skills estão corretas. Vamos pegar um buff aqui. Vamos lá. Meu amigo. Já começa tomando, né? 95k de HP. Beleza, isso aqui é chefão. Super boss. Vamos lá. Eu acho que dá pra matar ele fácil. Vai ser difícil, não. Ahn... Defesa em área. Ahn... Ele é fraco contra o quê, essa desgraçada? Fraco contra a terra. Ok. Tomou vulnerável. Ahn... Hum... Uma coisa engraçada, cara. Vamos buffar a menina. Ahn... Eu acho que eu vou ter que resetar essa luta. Vou precisar da cura em área aqui. A cura em área vai ser o meu... O que eu vou usar aqui. Mas por enquanto, vamos lá. Orbital Assault. 5.000. Pouco dano. Olha, dá pra matar, hein? Esse bicho não é muito forte, não. Vamos lá. Se buffa... Ahn... Buffa, pare. Eu devia ter uma cura em área aqui. Droga. Não funciona, Curse. Desgraça. A única habilidade que seria útil aqui não funciona. Cutting Wings? Não. Disable também não funciona. Sacanagem, né? Disable não funcionar. A gente vai ter que morrer pra esse bicho aqui pra poder fazer a luta... A luta direitinho, cara. Eu vou precisar de cura em área pra matar ele. Sem cura em área não dá. Vamos lá. E... E... Não temos muita escolha aqui Vamos se curar Sem cura em área não rola Eu vou deixar um por um morrer Pra gente conseguir fazer o boss Vamos lá Morre um Morre outro Não vou curar mais ninguém Se a gente não curar a gente consegue Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu dei uma trocada no grupo Eu coloquei O Psybe com a gente Pra ver se ajuda alguma coisa Eu vou manter a cura dele ativada Sempre Eu vou tentar causar o máximo de dano por turno no bicho Se a gente conseguir Tá ótimo Vou tentar usar a Alissa Pra stunar Já que ela é a A que mais tem chance de fazer alguma coisa aqui De resto O grupo vai só se preparar pra atacar Delega Delega o cara aqui Vamos lá Vamos dar um tirão no bicho Ou a gente dá um Uppercut Vou dar um up Não, não vou dar dano Agora que eu tô Agora que eu tô O Uppercut Não vai dar dano, né É, o Uppercut Não vai dar dano Pera aí Vamos lá Será que o Cacafonia Vai dar muito dano? Vamos ver 8, é Deu um bom dano 3 mil A gente deu um bom dano aqui, hein Vou ter que ativar a cura de novo Vou ter que ativar as paradas tudo de novo Vamos lá Música Só assim pra gente sobreviver, né Deixa eu ver Hummm Será que eu consegui stunar? Não stunar, cara Sacanagem Não stunou Esse bicho tem muita resistência, cara Ele é muito poderoso Puro careca Dá um tiro Delega Topo ao grupo Hummm Uppercut Eu acho que esse é o único jeito de fazer essa luta Dá o debuff Ele vai atacar duas vezes Nesse turno aqui ele ataca duas vezes Filho da mãe, cara Deixa o ataque mais violento dele Ah, vamos lá Crescendo Pra curar o grupo Hummm Chunt Hummm Vai apanhar Droga Será que dá pra usar isso aqui nele? Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena, né Vamos usar isso aqui que vai resetar Ah, não Só resetou os programas, cara Ai, droga Hummm Garante o stun Boa Stun garantido por batalha Ótimo Maravilha Hummm A gente precisa Voltar com a cura em área Se não fudeu Hummm Vamos lá Mete um tiro no cara Não sei se eu dou um burst na party tudo de novo Ou se eu dou um dano físico no chefe Vamos lá 10.000 É, deu um bom dano, hein Caramba, cara 2.000 só Cura Regenzinho Vou me curar Pra não ficar na merda Eu tô achando que essa formiga vai morrer, cara Se a gente fizer cagada, essa formiga já era Cura Cura Curei bem, hein Não vou conseguir atordoar o desgraçado Cacofonia Tem um de dano? Como assim? Que estranho Caramba, galera O bicho recebeu literalmente um de dano Que estranho Vou me curar Que esquisito, mano Hummm Vou meter um tiro O Psybe morreu Coitado Hummm Uppercut Será? Acho que tá na hora de matar esse bicho, né Não dá pra Não dá pra dar mole Vamos lá Regen Eu vou dar regen no cara aqui Maluco Maluco A gente vai tudo morrer, cara Ahn Vamos lá O vulnerável não pegou, não Olha isso, cara O vulnerável não pegou Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Vamos lá A skill vulnerável simplesmente não pegou no bicho Eu vou ter que usar Spirit Wall Ah, o bicho atacou duas vezes, mano Ah, vou morrer Será que eu consigo matar ele com o Meteoro? Matei com o Lighting Bolt Não acredito Não acredito, cara Beleza Matamos o Super Boys aqui Nossa, que lugar é esse? Que lugar é esse, doido? Esse é o lugar O grupo frequentava E colocava prisioneiros aqui Acha que os monstros Do lado de fora É parte das defesas deles? Pode ser Eu nunca ouvi De um monstro Daquele sendo domesticado Mas Coisas estranhas acontecem Maluco O que que é isso? Ah lá, Gangue Eles tem 17k de HP Você é doido? Eles são bem fortinhos Ah, vamos lá Counter Ah, música Amaldiçoa ali Olha São fracos Deixa eu ver Typhoon 2 mil de dano Ahn, wireless Aham Acho que dá pra dar hit kill nesse aqui Não, não deu Não, não deu Será que agora dá? Deu vulnerável Boa Tomou vulnerável Não desturnei Vamos lá Nossa, só 3 mil de dano Cara Os inimigos Tudo fracos Deixa eu ver Relógio no careca Nossa senhora Aquele raio Aquele raio De muito dano Acho que acabou Né, doido Nossa Quase morreu Quase que o cara Toma dano em área Dá 2k de dano Vamos lá Maluco Os soldadinhos São bem fortinhos Cara Aqui Não são invencíveis Mas são bem fortinhos E parece não ter Nenhum debuff Nenhuma fraqueza Ahn Vamos lá Deixa eu pensar aqui Vamos só atacar normal Vamos lá Isso não é chefão Beleza Vamos delegar Pro Pro inseto Aqui Fazer as paradas Dele Cura Counter Wireless Ahn Se eu acertar A fraqueza Do bicho Eu dou mais dano Então vamos acabar Com aquele robô Caifun Deu muito dano 2k Acho que Cacofonia Vai dar bastante dano Não vai? Vamos dar um Sonic Screen Vai Sonic Screen Pra não acabar Com o buff Buffa Cunning Bate no robô Vamos tacar um raio Nele agora 6k De dano Não deu pra paralisar O desgraçado Toma 5k De dano Na cara Cacofonia Vai dar um bom dano Mas eu não vou usar Dá o relógio Pro gordo Meteoro Vamos ver 2k de dano Não é muito Podia ter sido Mais dano Beleza O robô Aqui já era Vulnerável Não pegou em ninguém Tacofonia Deu 6k Em todo mundo Deu 6k Deu 6k Deu 6k Deu 6k Deu 6k Buffa Pro typhoon Pro typhoon Matar os cara Vamos lá Desarme funciona Eu não sabia Olha o dano mole Raio Taifoon Boa Caramba A gente tá tendo Que prestar Muita atenção Pra não morrer Aqui Vamos lá Pegar o baú Um acessório Que bufa As skills do sul Como assim A habilidade Ajustar gravata Eu tenho Essa habilidade Eu não me lembrava Dessa habilidade Ah Eu tenho ela aqui Vamos lá Parece ser muito útil Extra Próximo ataque Tem bônus de estilo Ah É boa Parece que vai dar Faz uma diferença Estuna 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 é sempre bom Ah Wireless Ou Deixa eu ver Eu vou soltar crush 4 mil Pronto Toma Acho que eu vou acabar Com aquele cara ali Mano Aquele robô Vai morrer Ajeita Ajeita gravata Cacofonia Danão em área Ferrado Próximo turno Acho que eu mato Aquele robô ali Esse robô está Fodido No próximo turno Só aviso isso Vamos lá Vamos ver o dano Que o gordão vai dar Matou Caramba É muito DPS Doido Morreu os dois Esses combos São muito insanos Você parece que conhece O lugar aqui Estranhamente bem É tão óbvio assim Sim Eu já estive aqui antes Eu comecei com a gangue Aqui Em Nova Romul Só coisa pequena Nada muito violento Então uma vez Eles queriam que eu Executasse alguém Eu me recusei E eles me jogaram fora Como escapou Meus colegas De cela Eram presos políticos E sortudo como eu sou A API queria eles Fora Eu fiquei com eles Esse foi meu primeiro Encontro com a API Eu me juntei logo em seguida E o resto você sabe Ah Legal Eita maluco Só tem robô aqui Vamos salvar Que eu tô com medo Vamos lá Pufa geral Ahn Peguei o ponto fraco Raio Dá pra matar Dá pra matar Fácil Fácil Esses inimigos Ahn Ahn Tô Bufa Regênio Ou no sul Bufa no sul Esses bichos São bem fortes Ahn Vamos usar Typhoon Neles Acho que eu não vou Ficar perdendo Meu Vamos bater Depois ajustar A gravata E dar um DPS Zão ferrado Eu acho que com o raio Eu consigo matar Matar esses inimigos Ajeita a gravata Vamos lá Ahn Vamos usar Cacofonia Com a formiga Deu bastante dano Vamos tacar um raio No robôzão Do meio Caramba Porra Eles só miram Na gente Cara É foda Cara Acho que a formiga Não vai conseguir Curar o cara Não vai conseguir Curar ele não Vamos lá Eu acho que ela consegue Agora que eu usei Uma parada aqui Mas Antes não conseguia Não Deixa eu ver Morreu Perdemos o nosso DPS Inteiro Que ia Ia matar eles Complicado Cara Vamos tentar Sobreviver Meu Mataram o sul Aí é foda Né O que faz Vamos lá Dano em área Vou matar a formiga Agora Meu amigo Complicado Né Ainda bem Que eu salvei Essa merda Vamos lá Esse episódio Tá difícil Cara Vamos lá Counter Pura Episódiozinho difícil Do cacete Doido Reloginho Pra Reloginho Pra você Reloginho Pro Pro outro Cara Vamos lá Terra Não Cara Eles ficam Eles ficam Atacando Advogado Toda hora Cara Eles dão Muito dano E ficam Atacando Advogado Toda hora Vamos lá Cura Deixa eu pensar Aqui Uppercut Quanto dano Vai dar Doze mil Foi um bom dano E quanto de vida Ele ficou Cinco mil Cacofonia Não Grito Vai Cacofonia Vai gastar Minha 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 capacidade De Curar Vamos lá Esse aqui Já tá morto Mas eu vou finalizar É bom Finalizar O cara Pra não perder Não perder Tempo Tentando Se defender Depois É Tchau, tchau, tchau. Uhum. Não consegui stunar, cara. Ai, desgraça. Maluco? Eu não sei como que a barata não morreu até agora. Só 4 mil de dano. Pouquíssimo dano com uppercut. Heavy damage também foi pouco dano. Talvez o raio dê mais dano. Vamos dar Typhoon. Olha o dano do raio, cara. Pura. 12 mil. Quase matou. Quase que o cara morreu. GG. Meu irmão. Eu vou dizer uma coisa. O difficult spike do jogo tá insano. Vamos ver aqui o negócio. Orson sai você. E vem o Dave, né? Vamos colocar as skills de matar robô do Dave. Zap. Hack. Envirohacking. DDoS. Não, DDoS é ruim. Shit code. Que dá mais dano. Vulnerável. System crash é bom. O de pura é ruim. Deixa eu tirar. Tem que ser umas habilidades cruta. Deixa eu ver. Eu queria mais uma habilidade de dano de raio. Mas ele não tem. Ele só tem uma. Vamos lá. Deixa eu pegar uma parada aqui. Robô Wreck. Ele tá com os itens de matar robô. Deixa eu tirar as paradas de Tecnomade. Que são ruins pra ele. Tem que tirar. Lucky. Spark. Vamos colocar Spark nele. Olha o Trickster. Spark é melhor. Pronto. Vamos lá. Calvado de novo. Esses inimigos robôs estão deixando nosso saco. Não tá nem um pouco legal. Vamos tentar hackear o robô. Não é um robô. Ok. É tipo um cara sem cabeça. Ah, meu amigo. Tem que stunar esse fudido pra ele não bater na gente. Vamos lá. Deu Rust nele. Vai apanhar mais no próximo turno. O Careca tá dando dano bom. Hum. Vamos delegar pro Careca. Beleza. Beleza. Tomou 5 mil de dano na fuça. Boa. Caramba, muito dano. Cacofonia. Matou. Perfeito. Buffo o staff da menina. Envirohacking. Aumentou as defesas do grupo. Ahn, deixa eu ver. Ahn, deixa eu ver... Puro Careca. Kaifu. Deu um dano bom, hein. Ahn. Vamos dar Breach nesse aqui. E tacar um raio no desgraçado no próximo turno. E até a próxima. E aí Isso. E aí 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 Não morreu Que bicho mais resistente, cara Esses soldadinhos, hein Wolf da heroína Typhoon Typhoon tá aí pra mostrar o dano Que a gente dá nos caras Cheat code Não, usei no cara errado, doido Tá bom Acabou Meu, meu amigo Só bicho ignorante Ok Salva Deixa eu ver uma parada aqui Habilidades Em robô realmente funciona System crash funciona Pura funciona Sack Environmental hacking Breach Esse aqui eu vou tirar RNG Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver uma parada aqui, Rabidão Ahn Vou tirar o buff do Psybe, né Exoesqueleto Isso é um chefão 45k Ok O robô mais forte Dessas bandas Beleza Enviro hack em buff do grupo Ahn Counter Exoesqueleto Tenta matar essas mulher O mais rápido possível Será que dá pra hackear ele Não deu charme Droga Nunca funciona, cara Desgraça Toma raio Desgraçada Agita gravata Alguém vai tomar um burst Insano na cara Não serei eu Vulnerável 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 Rust Não pegou Nossa Nada tá pegando aqui, é Nada tá dando dano Que eu achei que fosse dar Ahn Vamos lá Ahn RNG Matou Matou Cura De novo Acho que não Exoesqueleto Tá vulnerável Na desgraçada Cacofonia Pronto 15 mil Matou Quem tinha que morrer Podia ter dado mais dano Agora só sobrou Um robô Pra bater Acho que eu vou me encerrar Vamos lá, mano Deixa eu me curar Se eu apanhar com o sul Ele cai no chão Vamos lá Posso dar muito dano nele Cacofonia Deu pouco dano Infelizmente Será que eu consigo hackear Será que eu consigo hackear? Nossa, cara Não hackeia O que o jogo tem contra Hacking O que o jogo tem contra os bonecos Que podem hackear Tem um bom dano, hein? Esse RNG é muito bom Matou Maluco Ah, o filho do cara Eu só preciso derrotar os guardas Então eu tô livre Pera um segundo O que vocês estão fazendo aqui? Você não achou que eu Que eu não descobriria Sobre sua pequena manobra aqui, não é? Ou que eu deixaria você aqui Pra apodrecer Honestamente Eu nem pensei nisso Eu dependi de mim Até o fim Igual você me ensinou Bom, agora que você Acabou com o seu disfarce Por que não trabalha com a gente um pouco? Eu vou te falar sobre tudo na base Parece divertido Conte comigo Beleza Johnny foi recrutado Olha lá Johnny, o que você faz? Mais dinheiro Olha só Mais dinheiro Então o filho do sul Tava disfarçado aqui, cara Que legal Tem nada pra gente pegar aqui, galera Acho que é isso, mano Não tem mais nada pra fazer aqui Em Romu Vamos voltar lá na base E ver o que esse moleque tem pra dizer Olha ele aqui Papai costumava falar Sobre Nossa família Ir de férias pra Nulupe Agora dá pra ver Porque o lugar é um paraíso tropical Talvez você possa vir conosco Na nossa viagem Assim que tudo isso acabar Ok, mano Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera Eu vou tá Buscando Fazer missões com os outros personagens Se a gente conseguir pegar, né? Parece que só o O sul Tem missão secundária E o fina Beleza Vejo vocês no próximo episódio Fui!